Agora, as condições do tempo. Minas Gerais terá um sábado de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia aqui em Minas entre 16 e 37 graus. BH terá um sábado de céu nublado encoberto com chuvas fortes e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve chegar aos 26 graus. Repórter Aline Neves. O domingo de eleição será debaixo de água em Minas Gerais. Praticamente todo o estado de Minas Gerais está em alerta de perigo para tempestades que podem vir a qualquer momento hoje. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia só não pega um pedaço do norte de Minas. Nas demais regiões, possibilidade de temporal com raios e rajadas de vento. Há risco de corte na energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e inundações. Como detalhe, Alisandro Gemiac, meteorologista do Inmet. A população em geral se atentar bem aos avisos da defesa civil para evitar locais de alagamento. E se tiver vendo que tem alguma tempestade se desenvolvendo com muitos raios, muitas rajadas de vento, procura um lugar seguro, aguarde a tempestade passar. Que no geral essas tempestades têm um período curto de duração. Céu variando de nublado a encoberto aí com muitas pancadas de chuva ao longo do dia, com chuva a qualquer hora. Então a gente vai ter essa condição aí ao longo de todo final de semana, no sábado, no domingo de eleição. Então provavelmente vamos votar aí embaixo de chuva. Em Minas Gerais, olhando no mapa, o que a gente tem de previsão para esse fim de semana? Assim como aqui em Belo Horizonte, a população deve ficar atenta, principalmente a essa chuva que pode vir mais intensa e ainda com muito vento? Sim, sim, tem que ficar bem atenta, né? Então praticamente todo o estado está envolto nessa grande área de instabilidade, né? Então pode desenvolver tempestades em alguns locais mais intensos que em outros, né? Mas a possibilidade é de ter aí grandes acumulados de chuva até início da semana que vem. Então a gente tem que ficar muito atento aí, com exceção aí de uma pequena área do Jequitinhonha, norte do estado, que tende a ter menos chance, mas mesmo assim pode desenvolver tempestades, né? Mas no geral todo o estado aí tem que ficar com muita atenção para essas condições típicas dessa estação, né? Mas que requer um cuidado e uma atenção especial. Nós falamos do segundo turno de eleição aqui em Belo Horizonte e em Uberaba, no Triângulo Mineiro, também tem segundo turno. Previsão de chuva por lá também? É uma dessas regiões que mais preocupam aqui no estado? Sim, sim. As regiões mais favoráveis ao desenvolvimento dessas tempestades, dessa chuva intensa, é realmente o Triângulo e o Noroeste de Minas ali, que está mais favorável a essas formações. Tem segundo turno em Belo Horizonte e Uberaba. São apenas duas cidades, mas a gente sabe que tem eleitor que acaba viajando para votar. Fico alerta porque na estrada o cenário deve permanecer assim também, né? Deve permanecer, pista molhada, então redobrar os cuidados aí nas estradas, né? Em alguns pontos, principalmente de serra, a visibilidade pode estar comprometida, né? Com neblina e nevoeiro. Então, ter muita atenção e redobrar os cuidados, diminuir a velocidade para chegar em segurança. Este foi o meteorologista Lisandro Gemiac, do Instituto Nacional de Meteorologia, com a previsão do tempo para este sábado em Minas Gerais e Belo Horizonte. Repórter Júlio Vieira. E aí E aí